Não Olhes Olha lá para quem quiseres Mas não olhes Mais para mim Depois de tudo acabado Entre nós Mais nada existe Depois de tudo acabado Entre nós Mais nada existe Recordar Um amor triste Não te esqueças É bocado Recordar Um amor triste Não te esqueças É bocado No mundo Por Deus criado Tudo tem começo e fim E quando passares por mim Na certeza Que bem escolhes Que bem escolhes Não Olhes Para mim Não Olhes Eu vivo tão bem assim Não Olhes Para mim Não Olhes Eu vivo Tão bem assim Voltar atrás Voltar atrás Era asneira Sofrer-me Não tenhas dó Voltar atrás Era asneira Sofrer-me Não tenhas dó Vale mais Uma dor só Que sofrer A vida inteira Vale-me mais Uma dor só Que sofrer A vida inteira Nosso amor Foi igual fogueira Que se apagou Teve fim Mas a vida É mesmo assim E sendo assim Se prefere Olha lá Para quem quiseres Mas não Olhes Mais para mim Olha lá Para quem quiseres Mas não Olhes Mais para mim Se acaso Voltar Sabrás Recordando O que sofreu Se acaso Voltasse atrás Recordando O que sofreu Ai, confesso Que era capaz De ter Só olhos Para ti Confesso Que era capaz De ter Só olhos Para ti O que sofreu Que era capaz De ter